Oi! Esse é o que diz a Física, e no caso a Física sou eu, a Lepacine, e o que eu digo aqui nesse canal, ele vai ser, obviamente, sobre Física, e mais especificamente sobre Física Espacial, que é a minha área de pesquisa, mas eu também vou falar algumas coisas que são opiniões pessoais baseadas em experiências próprias, então eu não estou representando nenhuma instituição de pesquisa e educacional pela qual eu passei, nenhum lugar que eu trabalho hoje em dia. Eu normalmente escrevo sobre diferentes tópicos nos blogs de ciências e nas minhas redes sociais, explicando um pouquinho de Física para os meus amigos, mas eu gostaria de testar a plataforma do YouTube para ver se eu consigo me conectar um pouco melhor com os meus ex-alunos e com as pessoas que eu deixei aí no Brasil. E eu acho que é um desafio, porque eu sou péssima em vídeos, mas eu acho também que é uma maneira de eu me colocar numa zona fora de uma minha zona de conforto, que é escrever. Então, vocês me mandem suas opiniões, por favor, e me mandem também sugestões de vídeo sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Eu vou começar falando sobre alguns eventos naturais que estão acontecendo aqui pela região e durante esse ano de 2019. E eu espero que vocês gostem. Vou tentar fazer vídeos curtos, porque eu costumo falar bastante, porque eu também não vou ter tempo de ficar editando, então os vídeos vão ser bem simplesinhos. Tá bom? Espero que vocês gostem. Tchau!